O SEBRAE prepara mais uma edição do seminário cuja metodologia foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas. Chamado de Empretec, trata-se de uma metodologia que busca desenvolver as características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. No sentido de apresentar os diferenciais do seminário aos interessados, o SEBRAE realizou uma palestra de sensibilização. E realmente, essa palestra é muito importante, é o primeiro passo para a pessoa pensar em empreendedorismo, que é a parte de comportamento, comportamento empresarial. Então aqui o consultor vai passar os 10 comportamentos que se trabalha dentro do seminário, a carga horária, então todos os requisitos que um empresário precisa para poder ir para o seminário. E foi feita uma pesquisa mundialmente, que a pessoa, o empresário que quebrava mais de 3 vezes, a partir do momento que ele mudava o comportamento, ele usava esses comportamentos que é trabalhado no seminário, ele ia ao sucesso. Então ele acaba sendo um divisor de águas na vida de uma pessoa. O lançamento do Empretec 2020 contou com videoconferência em que o grupo teve a oportunidade de conversar com empresários barretenses que participaram do seminário em anos anteriores e hoje atuam na Itália no ramo de restaurantes. Além da videoconferência, a reunião proporcionou que os presentes conhecessem por meio de uma mesa redonda as iniciativas de outros empretecos. O SEBRAE é a única entidade no Brasil a ministrar o seminário. Somente em Barretos, mais de mil pessoas passaram pelo seminário desde 1999. Hoje nós vamos fazer uma espécie de um talk show, né? Demos uma inovadinha para não ficar só naquele, só escutando o facilitador falar. E aí nós trouxemos o da Toscana, nós fizemos um link direto com a Renata e o Serginho, que eram empresários do ramo de alimentação. E eles foram embora após o Empretec, eles resolveram mudar de vida. E desde 2014 eles se encontram lá na Itália, na Toscana. Um dos convidados a relatar sua experiência no mundo do empreendedorismo foi o médico Jacó Saraiva de Castro Matos. Após participar do seminário, ele fundou uma plataforma de consultas médicas. Foi muito importante. O Empretec trouxe uma mudança de comportamento, né? Ele é uma formação que testa a gente em atitude, muito mais do que conhecimento teórico. Conhecimento teórico você consegue em outras fontes, né? Mas o Empretec, ele força a gente na questão de atitudes, principalmente. Mas o Empretec, ele conseguiu me impulsionar nessa parte de empreendedorismo e acabei construindo uma empresa de saúde digital. Então apliquei isso efetivamente, né? Não deixei só como uma atividade só tendo feito. Empreender não é fácil, mas nada é fácil, né? Seja você como funcionário, seja você como qualquer posição, né? Que você tenha se dedicar, não é fácil. Mas você ser um empresário é algo que você pode construir algo e beneficiar a sua comunidade e o país. E aí Obrigado.